Dentro do Roblox existem vários comandos que você pode usar no chat, como por exemplo, barra e dance, que daí você começa a dançar. Mas e se eu falar pra vocês que existem comandos secretos dentro do Roblox? Sim galera, comandos que, bom, os jogadores não deviam saber. Barra e dance é um comando que todo mundo sabe no Roblox. Mas e se eu falar pra vocês que tem também o barra e fly, que traduzindo para português seria barra e voar. Esse comando não tem no Roblox, mas tem um porém, e eu vou fazer esse comando existir. Hoje eu vou simplesmente testar com vocês alguns comandos secretos do Roblox. Não são exatamente comandos do Roblox, mas vocês vão entender. Mas antes, eu duvido que você se inscreva no canal e deixe o like aí no vídeo com o dedo a anelar. E se você conseguiu fazer isso, comenta aí nos comentários Roblox. E a meta de likes para hoje é 5.555 likes, então me ajuda aí galera. E cara, não me perguntem por que meu avatar está desse jeito, véi. Olha o tamanho da cabeça, véi, que que é isso? Mas cara, se eu digitar aqui, por exemplo, barra e dance, eu começo a dançar, né cara? Mas e se eu digitar, galera, barra fly? Mano, que que é isso, cara? Isso daqui são comandos de administrador do jogo de administrador do Roblox. Eu ainda não tô entendendo, véi, por que minha cabeça tá desse jeito, véi. Nossa, tá muito diferente. Olha aqui, galera, meu nariz, mano, que isso? A Roblox agora tem nariz? Mas cara, pra você que não sabe e tal, isso daí são comandos personalizados, entende? Tem no Roblox, mas não tem ao mesmo tempo. É, eu não sei explicar, velho. Mas se eu digitar aqui, por exemplo, mano, size me 55. Isso daqui significa aumentar meu tamanho. Mais ou menos isso, entendeu? Mano, olha meu tamanho, cara. Que que é isso daqui, véi? Cara, aqui nós temos uma casa na árvore e tal, as bem bonita. E aqui nós temos eu. Cara, eu sou do tamanho da casa. E cara, quando eu pulo, mano, olha o tamanho do meu pulo, véi. Ah não, mano, que que é isso? Cara, vou até mesmo sair voando depois dessa. Mas cara, o que acontece se eu fazer isso ao contrário? Eu digitei esse comando e fiquei pequenininho. Eu vou digitar ainda menor, cara, 0.5. Cara, eu digitei ainda menor e, mano, olha meu tamanho. Cara, olha isso daqui, galera, comparado aqui, mano, a janela e tal. Mano, eu virei um anão, cara. É isso, véi. Vou colocar esse comando. Que isso? Que isso? Caraca, doido. Mas cara, eu consegui voltar, mano. E olha o meu tamanho, cara. Mano, eu tô andando aqui deslizando. Olha isso, véi. Eu ando pra uma direção e vai pra outra. Olha isso, véi. Inclusive, galera, eu posso atravessar as paredes de tão pequeno que eu sou. E mano, o que acontece se eu clicar nesse botão? Não foi uma boa ideia. Inclusive, eu tenho aqui o martelo mais poderoso de todos. Esse martelo é o martelo do banimento. Tá escrito aqui, martelo do banimento. Cara, eu vou usar isso daqui nesses jogadores pra ver no que dá, véi. Eu não sei o que essa coisa azul faz, véi. Mas não é coisa boa, não. Já era. O cara só saiu voando, né, cara? Beleza. E, cara, o que é isso daqui, véi? Tá, eu posso pagar Robux. Sai fora, mano. Eu que não vou pagar, não, cara. E aí, cara, beleza? Ó. Ah! Que isso? Ele parou o tempo, véi. Que isso? E aí, cara, beleza? É, acho que não tá muito bem, não, cara. Cara, eu fiquei olhando essa flor de fora, mano. Que flor é essa, véi? Nossa, mano. Coisa estranha. E aí, cara? Ele tá fugindo, véi. Ó isso. Vem cá, mano. Toma. Eu vou digitar esse comando. E agora, mano, toma. É que esse comando, pra você que não sabe, ele deixa a pessoa invencível. Você pode tentar lutar que você não consegue, entendeu? É impossível batalhar. Eu vou testar outros comandos do jogo. Eu tô aqui na minha camisa e vou copiar esse número. E agora vou digitar aqui esse comando. Agora todo mundo tem minha camisa. Ah, não, cara. Que que é isso, véi? Mas, pera. Só tem eu no servidor, mano. Os caras saíram, véi. Que isso? Os caras ficam muito bravos com eu. E, cara, se eu usar, por exemplo, o comando barra edense 2. Eu começo a dançar desse jeito. Mas você sabia que existe um comando secreto no Roblox? Esse comando, eu não sabia que ele existia. Inclusive, cara, olha só onde eu tô, véi. Eu tô aqui no meu canal no YouTube. Ó, postei um vídeo novo aqui. Agora eu estou no Roblox, véi. Beleza. Mas, cara, vamos fingir uma conversa no Roblox. Cara, sério. Não dá pra ver esse rosto, mano. Olha isso, véi. Olha o tamanho da cabeça, véi. Que que é isso? Vamos fingir, galera, que tem uma conversa aqui no chat, tá bom? E daí alguma pessoa mandou, por exemplo, um palavrão. E você quer deletar o palavrão. Vem aqui e digita isso. Pronto, deletei todas as mensagens. Se eu digitar esse comando, eu começo a rir. É, beleza. Vamos ver esse daqui, mano. É, não funciona, né, véi? Beleza. Mas, galera, eu tenho uma teoria. Cara, a teoria faz muito sentido. Quando você fala aqui o comando de voar, ele diz o seguinte. Você não pode usar esse comando. Então, isso quer dizer, galera, que o comando de voar, ele existe, tá bom? Só que eu não tenho permissões para usar ele. Deve ser só administradores que têm isso. Olha só, galera, a diferença. Pensa, aqui na esquerda é uma cabeça gigante e na direita é uma cabeça normal. Eu simplesmente buguei o Roblox. E aí, Pedro, beleza? Tô bem, cara. E você? Mano, tô bem também. Nossa, o que que eu falei, cara? Tô bem também. É isso. Mas, cara, eu tô aqui jogando Roblox e também Roblox ao mesmo tempo. É isso. Nós temos jogadores aqui que estão passando essa fase. Só que eu consegui ter acesso a comandos de administrador. Eu vou comprar isso daqui e agora os blocos certos, eles vão ficar verdes. E assim vai ser mais fácil de passar. Só que, mano, eu vou trollar todo mundo, cara. Todo mundo. Eu vou ajudar esses caras a chegarem no final. E assim que eles estiverem perto, eu vou estar fazendo eles caírem. E olha, falta bastante ainda, cara. Pera, já tem pessoas lá. Tá, eu vou comprar aqui. Aí, beleza. Eles vão passar, né, cara? Agora, vou comprar isso daqui. E todo mundo do servidor resetou. Incluindo eu, cara. Beleza. Agora, todo mundo voltou para o início. Cara, é muito bom usar esses comandos de administradores, velho. Aí, galera, revelei aqui os blocos e tal. Vamos passar, né? Aproveitem, galera. Aproveitem. Ó, aqui em cima você pode perceber que tem pessoas no final já, mano. Quê? Como que o cara passou tão rápido? Vai lá, galera. Pode passar, tá bom? Passem, velho. Passem. Que já, já, mano, eu vou trollar todo mundo. Olha os caras vindo, galera. Eu vou comprar aqui mais uma vez, galera, porque eu quero que eles cheguem no final. Cara, eles estão passando aqui e tal, bem tranquilamente. É exatamente agora, mano, que eu vou trollar todos. Cara, as pessoas desapareceram daqui, velho. Tá todo mundo aqui no início do jogo, velho. Só eu que tô aqui na frente. Galera, olha só aonde eu tô, cara. Tá, vamos finalizar aqui o jogo, velho. E tá bom. O que que eu ganhei, cara? E, cara, aqui nós temos isso daqui e eu posso fazer isso voar. Olha só isso daqui, cara. Nesse jogo eu posso segurar as coisas, entendeu? Eu posso chegar aqui e pegar o baú do Minecraft. Mano, que isso, cara? Tá, aqui nós temos uns quadrados. Mano, virou Minecraft, cara. Olha só, galera, esse cara sou eu, tá bom? Eu posso pegar aqui, por exemplo, esse carro e literalmente fazer ele voar, cara. Vai pra lá, mano, volta. Eu também eu posso voar, cara. Desse jeito, velho. Olha isso. E, cara, será que esse jogo ele tem administrador? Ele tem várias Game Pass, mas não tem administrador, cara, infelizmente. Se inscreve no canal e deixa o like aí no vídeo. E agora seleciona aí qual vídeo você vai estar vendo. E até mais.